Ah, tá roubando o goiço, o laranja. Derrafou, vai pro chão. Olha um emo aí, ó. Olha o Uzo. Se mata. Tá parecendo mexicano, Thiago, esse óculos aí. Essa babicha. Essa babicha, é. Agora aqui é uma garanha, ó. Agora vou cascar uma laranja. Fez a roça, ou fez a rua. Não sabe, aqui é laranja. Tirada exatamente do pé. Do pé. Do pé não, é da árvore de laranja. Do pé, é. Pega laranja no pé aí, Thiago. Do pé. Do pé. Aqui a gente não paga, é fácil fácil. A gente chupa de graça. Você chupa a minha ou da laranja? Não precisa de pagar pra ficar. A minha ou da laranja? Do pé da laranja. Ah, tá. Chupa o pé da laranja ali. Cata. Não, chupa a minha. Tô doido, mas essa laranja é grande, hein? Entendeu? Entendeu? Não paga, não. Ô, filé, é a nossa tirolesa, lá, ó. Mostra aqui, ó. Dentro. Que der? Porra do soco. É bobo, hein? Uh! Tá vendo, cara? Castanheira. Põe, 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 põe. Cara castanheira baixinha. Cara a nossa futura tirolesa. Põe, papai. Paz, caputaria, que os que um dia aquecem. Ah, pijinho. O que? Não pudei, não. Galei, Charles. O que? Não, sai fora. Devagar. Que porra, devagar? Sério? Tá futão lajal, não vai ter grau. Tá combinando lá. Ninguém sabe o que é, né? Chega. Não? Não. Não também não. Vou fazer. Acabou a graça.